Nós estamos insistindo com isso, que nós temos que chegar perto das mulheres, mobilizar, sensibilizar todas as mulheres paranaenses para que façam o seu preventivo, tanto para a prevenção do câncer do colo de útero, como a prevenção do câncer de mama. É super importante que as mulheres sejam bem informadas e que procurem a unidade de saúde mais próxima da sua casa, portanto.